Então, olha só, quais são os elementos de uma CSM? São seis elementos que uma CSM tem que ter. O primeiro elemento, e eu vou te explicando cada um e o porquê de cada um. O primeiro elemento é plausibilidade. Seres humanos, existem várias pesquisas científicas, várias pesquisas científicas, vários experimentos sociais. Deixa só, para quem é pesquisador, às vezes eu falo pesquisa científica de forma gênero, mas nem tudo tem o rigor de pesquisa científica. Às vezes eu estou trazendo um estudo, um experimento social, uma coisa que foi avaliada com um N pequeno. Então, quando eu falo pesquisa científica, às vezes eu estou me referindo a uma pesquisa verdadeiramente com rigor científico, com N substancial, com P de amostragem, com P que demonstra que não foi aleatório. E horas eu estou falando pesquisa científica, foi feito um experimento para uma psicóloga, para uma instituição séria. Às vezes eu falo pesquisa científica, mas não tem aquele rigor todo. Mas todos eles com base em evidências, beleza? Só para eu ser íntegro com o que eu sempre falo. Então, tem um experimento social bem interessante, que funciona assim, ó. O cara chegava, estava na fila da copiadora, fila enorme. Aí o cara chegava ali e falava assim, cara, vou entrar aqui na tua frente, tá? Porque é o seguinte, eu estou com um problema lá fora, fulano está me esperando, eu estou com muita hora, posso tirar só uma cópia? Pode. Aí o cara aceitava. Acho que 98% das pessoas aceitaram que ele entrasse na frente dele para tirar uma cópia. Na outra, o cara vinha e falava assim, cara, vou tirar aqui uma cópia, tá? E entrava. E aí o cara falava, não, peraí, porra. Como assim entrar na minha frente? E aí, se eu não me engano, o número cai significativamente. O número não é relevante agora. Eu vou te explicar o porquê da plausibilidade. E aí esse é o mais louco. No outro, o cara entra e fala assim, cara, eu vou entrar na tua frente aqui porque eu estou precisando tirar uma cópia. Aí tu fala assim, porra, o cara não vai deixar. Só que um deu 98% e esse deu 97% deixaram ele ficar na frente dele. Porque o cara apresentou para ele, por mais esdrúxula que seja, uma plausibilidade. Eu vou entrar na sua frente porque eu preciso tirar uma cópia. dá um bug na cabeça da pessoa. Isso é o quê? Seres humanos precisam de plausibilidade. Na CSM, você vai dar de presente para a pessoa uma sessão. Amigo, se alguém quer me dar alguma coisa de presente, você vai desconfiar. Ah, mas por quê? Por que você está me dando esse presente? Eu lembro uma vez a Pathy estava, chegou na Centauro de um shopping. Quando ela entrou na Centauro, o cara reconheceu ela e falou assim, nossa, Pathy, posso tirar uma foto contigo? Ela, por quê? Não, porque eu sou fã de vocês. Ah, claro. Ela não entendeu a plausibilidade porque o cara queria tirar foto com ela. E aí, seres humanos precisam de plausibilidade. Então, todas as vezes que a gente vai apresentar uma CSM, nós precisamos ter uma plausibilidade. E agora, atenção. Plausibilidade não precisa ser uma grande, absurda, longa história de plausibilidade. Plausibilidade é uma justificativa para que minimamente o cara fale assim, ah, então é por isso. Então, quer ver os exemplos de plausibilidade? Cara, coaching é muito novo, nem todo mundo conhece, então eu vou te dar de presente na primeira sessão. Cara, acabei de terminar, vim de um treinamento animal, três dias, evoluí mais em três dias do que eu evoluí em um ano. E eu estou doido para botar isso em prática. Estou doido para, você tem uma ideia, um dos meus primeiros levas de cliente pagante, a plausibilidade que eu usei foi mais ou menos dizer o seguinte, preciso de cobaia para treinar o coaching. Plausibilidade. Usou? Deu certo para você? Aí, deu certo. Usou a mesma para cobaia. Quando a gente fala preciso de cobaia, mas, assim, vê, você tem que entender você, seu posicionamento, seu público, tem que entender tudo isso, mas precisa de plausibilidade para que o cara aceite aquilo, tá? Então, plausibilidade pode ser, acabei de voltar de um evento, plausibilidade pode ser, cara, dia das... Se você olhar, a maior parte das empresas procura uma plausibilidade para fazer uma promoção. Dia das... Mês das mulheres. Mulher ganha X reais de desconto aqui na nossa empresa. Plausibilidade. Ah, então é mês da mulher. Teu aniversário. 20%... Ah, então tá legal. É plausibilidade. Então, plausibilidade. Então, quando a gente chegar lá na frente, a gente falar dos tipos de CSM, vou te dar um exemplo. Você desafia o WhatsApp. Você cria um grupo de WhatsApp, 21 dias, e aí vai desafiando elas. Cada dia é uma coisa. Quando chega no dia 18, fala, Ai, meu Deus, estamos perto de acabar. Falta pouquinho para terminar o grupo. Já estou sentindo dor que o grupo vai terminar. 20, 21. Cara, hoje é o último dia. Mas eu não quero deixar vocês irem por conta própria. Não quero... Amanhã não teremos mais o grupo. Eu não quero... Eu vou se saudar de vocês. E eu quero continuar te ajudando. Então, para vocês que mais participaram, ou para vocês que estiveram nesse grupo, eu vou dar 10 sessões de clareza plena comigo. Plausibilidade. Jerônimo, qual é a plausibilidade? Você vai achar a sua. Na fila da padaria, no happy hour, no networking, no Instagram, aonde você estiver, você vai achar a sua plausibilidade. Segundo elemento de uma CSM. Escassez, que é um gatilho mental. Já expliquei para vocês que a gente ontem só correu para doar uma... Não é que você não doaria, mas só correu para doar porque eu botei um elemento de escassez na doação. É isso que acontece. Se você for começar a reparar, permanentemente, ofertas têm escassez. Oferta que não tem escassez, você deixa para depois. Oferta que não acaba, você pensa depois. Beleza? Então, escassez é não dar para todo mundo. Estou numa mesa, dez... Estava... Estava em... Brasília. E um amigo meu resolveu vender dez máquinas de airfryer. Sabe airfryer? Que ele tinha da época que ele trabalhava com a Polishop. E aí, ele vira e fala, vou vender barato, oitocentos reais. Não quero máquina de airfryer, nunca tive, não gosto desse negócio, não vou usar. Aí, o Bruno Gimenez, quem conhece o Bruno Gimenez aqui? Beleza. O Bruno Gimenez vira e falou, vou levar uma para mim. Tá bom, vou levar. Aí, comprou uma. Aí, depois, o Bruno Gimenez vira e fala assim, rapaz, está barato mesmo. Tinha o nove ainda, eu não estou nem aí, tem nove máquinas, o cara vai vender nove nunca, airfryer. Aí, o Bruno Gimenez falou assim, cara, vou ligar para o meu RH para saber se eu levo as nove para virar prêmio da empresa no final do ano. Eu falei, nove não, oito, porque uma é minha. Amigo, isso é o quê? Vai acabar, é escassez. Não, está lá em casa, uso para merda nenhuma. Está lá na cozinha até hoje, lá de casa. De vez em quando, a Isa usa para fazer pão de queijo. Né? E está lá, porque que é isso? Vai acabar, é escassez. História verídica. Está aqui o vendedor, inclusive, acabou de falar de nada ali para mim. E só levei da história porque eu te olhei, Vitinho. E aí, e está lá, comprei, ele mandou para mim, chegou lá em casa e está lá em casa até hoje. Esscassez. O ser humano precisa de ajuda para decidir. É, aquilo que eu te falei, isso aqui é super poder, que você pode usar para o bem ou para o mal. Você troca seu filho de escola ou vende uma coisa que não presta. O que vai diferenciar o bom ou não é o que você faz para aquilo ali depois. É a tua entrega. Usar gatilho mental é incrível, desde que você faça uma entrega animal do outro lado. Desde que você se importe com a pessoa para que aquela pessoa faça o que você, gere transformação para ela. Então, escassez é um outro elemento de uma CSM. Segundo, terceiro elemento, urgência. A urgência, ela meio que vem junto com a escassez. Porque quando eu torno uma coisa escassa, como é que eu transformo em urgência? Os X primeiros. Uma coisa é eu falar, cara, eu tenho 200 vagas. Isso é escassez. Só posso atender 200. Minha agenda só comporta 5. Isso é escassez. E eu vou atender os 5 primeiros que fizerem tal coisa. Virou urgência. Cara, a gente tem doação de livro, doação de sexta e eu vou dar um livro autografado. Eu tenho 200 livros autografados. Até aqui é escassez. Mas quando eu digo para os 200 primeiros, virou urgência. Entendeu a lógica? Quando eu digo estou numa palestra, numa escola para 40 pessoas e digo, cara, aqui é a escola que a minha filha estuda. Qual o nome? O que eu estou fazendo? Estou começando a fazer uma plausibilidade. Aqui é a escola que a minha filha estuda. Cara, eu quero que as mães dessa escola sejam melhores. Plausibilidade. Por isso, eu não consigo atender todo mundo. Estou entrando na escassez. Mas eu consigo dar 10 sessões para vocês. 10 sessões comigo, pessoalmente. Não está como elemento, mas eu vou dar uma dica extra dos elementos. Pouca coisa tem mais força da expressão comigo, pessoalmente. Pô, você não tem mais ninguém na tua empresa, não poderia ser com nenhuma outra pessoa, mas você fala comigo, pessoalmente. Pô, é com ele. Claro, se eu falar que é comigo pessoalmente, verdadeiramente tem valor, mas quando eu comecei minha carreira, ser comigo pessoalmente só poderia ser comigo pessoalmente. não existia outra hipótese. Mas hoje existem outras hipóteses, né? Então, mas quando você fala comigo pessoalmente ganha um valor. Então eu vou dar para vocês aqui, mães, 10 encontros comigo, 10 sessões, um encontro para cada mãe. Vai ser sessão de clareza, sessão de alinhamento, sessão de alguma coisa, mas eu não posso atender todo mundo. Só posso atender as 10 primeiras que me mandaram um WhatsApp a partir de agora. Aí bota o WhatsApp. E aí vem o próximo elemento. Take away sale. Take away sale é um gatilho mental de vender, é quase desdenhar, mas se você usar demais vira desdém e aí fica ruim. Take away sale é vender sem vontade de vender. Cara, quem é as 10 primeiras que me mandarem? Tá aí. E aí você começa, segue a vida. Tipo, e aí, já mandou? Quem tá mandando? Segue a vida. Continua a palestra. Ainda pede desculpa que não vai atender todo mundo. Cara, desculpa que não vai dar pra todo mundo. Eu não queria atender todas vocês. Aí, volta pra um elemento que eu ensinei ontem. Haja como se já fosse que já... Porque aí você tem que falar firme. Entendeu? Aí você tem que falar firme. Não adianta você chegar lá e falar assim, é, caso venha todo mundo, né? Você lembra o vídeo que eu falei do... Mostrei do projeto social que nem existia? Imagina se o vídeo fosse assim, é, um dia eu vou criar um projeto que a ideia do projeto é, sei lá, entregar umas cestas. Aí, se der certo, de repente, a gente faz, sei lá, uma sessão de coach, né? Imagina, quantos vêm comigo? Ninguém. Entendeu? Haja como se já fosse que já é. Então, essa é a hora que você vai dizer, cara, não dá pra atender vocês todas. Você tem que assumir a postura de que aquelas pessoas vão fazer fila pra você. Haja como se já fosse com a atitude que já é. E assim você faz, né? Então, esse é o ponto. Então, o quarto elemento, take away sale. Cara, aonde que muito aluno meu, de profissão coach, online, erra, eu vejo a postagem de CSM é um anúncio de venda. é bota, contrata um designer, grátis, não sei o que. Cara, esse é o oposto do take away sale. Esse, o cara já sabe que você está fazendo uma venda pra ele. A coisa tem que ser fluida, natural, orgânica, entende? Não pode ser uma coisa num nível de, caramba, isso aqui é uma venda, o cara vai se armar. A coisa tem que ser fluida. Pode ser escrito num papel, já falei pra vocês que as postagens nossas que mais dão curtidas e comentários e compartilhamentos são escritas no flipchart, no meu caderninho, quando tem uma ideia de uma frase, eu escrevo no caderninho. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer é de forma orgânica e aí o cara erra porque não tem take away sale. Ele vende vendendo. Aí é uma venda. Aí perdeu esse, todo o glamour da CSM do método que eu estou te ensinando. Quinto elemento, CTA, que é call to action. O que que é o CTA? Presta atenção nisso. A gente acha que é muito óbvio o que as pessoas têm que fazer, mas não é. Você precisa terminar a sua CSM dizendo exatamente o que as pessoas têm que fazer. Eu fiz ontem. Tudo isso aí, quase você viu ontem, eu te oferecendo a sexta. Falei, inclusive, o pessoal, levanta aí atrás, olha onde eles estão. Aí vocês olharam e viram onde o pessoal estava. Agora, vai lá e faz a sua doação. O que que é isso? CTA, call to action, chamada para ação. Agora, vai lá. Então, o que você tem que fazer? Então, mãe, o que que você tem que fazer? Agora, manda uma mensagem para mim para aquele WhatsApp. As dez primeiras que chegarem na ordem são as dez que eu vou atender. Call to action, com plausibilidade, com escassez, com urgência e com tudo mais. Entendeu? Tem o sexto elemento. Ah, presente eu quero. Dá licença que eu vou ganhar um presente, vocês esperam aí só um instantinho, por favor. Obrigado por me dizer isso, tá? Te honram por isso. Obrigado por me dizer isso. A tia foto está ali, ó. Obrigado pelo carinho. Sexto elemento, esse é muito importante, proteção. O que que é proteção? Não adianta, não adianta, qual é o risco? Existe um negócio chamado efeito manada. O que que é o efeito manada? Obrigado, tá? O que que é o efeito manada? Se trinta pessoas estão correndo numa direção, você não entende o porquê, você pode até não correr, né? Dar só aquela aceleradinha assim, né? Mas você não vai correr na direção contrária. Se tem trinta pessoas correndo pra lá, até por instinto, você vai correr na mesma direção. Vai correr na mesma direção. O pessoal tá correndo, aí você fala, não, não vou correr pra não dar na pista, mas você tá, né? Aceleradinha ali e tal, só pra manter a pose. Mas você não vai, aí estão correndo pra lá, eu sou diferente, vou correr pra cá. Não vai acontecer. Só que por outro lado, existe o que é o efeito manada negativo. Qual o efeito manada negativo? Ninguém se levanta, eu também não me levanto. Então qual é o perigo de você não se proteger num CSM? Erro de CSM? Erro. Pode causar problema na CSM. Os dez primeiros que comentarem embaixo desse poste ganham uma sessão comigo. Ninguém comenta e ninguém tem coragem de comentar. Você se expôs desnecessariamente. Os dez primeiros que me mandarem um direct, eu vou te dar de sessão matadora. Proteção. As dez primeiras mães que vêm aqui na frente. Tava vindo uma ali por piedade. Mas o fato é, não vem ninguém, ninguém levanta. Às vezes até tá doida pra levantar, mas pelo efeito manada negativo, ela permanece onde ela tá. Então o que que eu faço? As primeiras que me mandaram o WhatsApp. Jerônimo, se for muita porca eu tiver sentado na mesa, porque é desconfortável pra ela, né? Aí você fala o quê? Porque, cara, a gente vai acabar aqui agora nove horas o nosso encontro. Então depois que a gente foi embora pra casa, depois das nove, a primeira que chegar em casa e me mandar um WhatsApp, então é, você tem que entender o conceito. Eu nunca vou te ensinar todas as hipóteses que existem no mundo. Você tem que entender o conceito. O conceito qual é? Plausibilidade e escassez e urgência com takeaway sale fazendo o CTA e se protegendo. Isso é uma CSM. Pode acontecer em qualquer momento. Qualquer hora. numa postagem, num Insta Stories, por e-mail, num blog, numa mini palestra, numa palestra desse tamanho, a qualquer momento você pode fazer uma CSM. E aí o que você vai fazer? Medir. Com as KPIs que mais ou menos já te ensinei. Aí você faz sua CSM. Quantas pessoas estavam te acompanhando naquela CSM? Se é uma palestra, 40. Quantas disseram sim? Oito. Quantas compareceram? Cinco. Quantas fecharam? Três. Quantas foram até o final? Três. Ótimo. Então eu já tenho uma ideia que numa palestra de 40 pessoas eu consigo fechar três. Eu tenho duas formas de fechar mais do que três. Três formas, desculpa. Eu tenho três formas de fechar mais do que três. Vamos ver se a gente está compreendendo tudo que eu falei. Me diz uma forma. Me dá um exemplo aí. Como é que eu posso fechar mais do que três? Aumentar a quantidade de pessoas. Se eu estou dando palestra para 40, eu posso dar para 60 e ver se com 60 eu fecho 5. Essa é uma forma. Segunda forma. Repete. Repete para mais 40. Às vezes, cara, isso não adorna o meu peito. Eu vejo o cara falar assim, Jerônimo, deu uma merda. Eu fiz uma palestra para 40 pessoas, só fechei dois clientes. Uai, que merda é essa? Claro que deu certo. Faz mais um para 40, fecha mais dois. Então você já sabe que toda vez que você der uma palestra para 40, fecha dois. E aí, essa é a segunda forma. Repete. E a terceira forma é melhora os índices do meio. Se eu fiz uma CSM para 40 e só vieram 8, o que eu posso fazer para na próxima virem 15? Porque se eu aumento 15, eu aumento, tendo a aumentar os que comparecem, tendo a aumentar o fechamento. São as três formas. Eu melhoro a entrada, se a gente for lá para o nosso funil. eu posso melhorar a entrada da boca do funil, melhorar alguma, alargar alguma etapa, porque pensa assim, o que pode estar acontecendo com o teu funil? Ele está com uma boquinha pequena e por alguma razão ela estreita na hora de dizer o sim e depois quem diz sim fecha. Então eu posso aumentar a boca do funil ou entender o que está estreitando. estreitando ele aqui. Faz sentido o que eu estou falando? Então as vezes o que está estreitando ele aqui é que a minha CSM não está com tanta escassez, com tanta urgência ou não está tão take away sale ou a plausibilidade foi ruim e aí tem poucas pessoas dizendo sim para mim. A CSM não foi tão boa e eu posso melhorar. Só consigo melhorar o que eu meço. Quando eu meço eu consigo melhorar. eu consigo melhorar.